No nome de Jesus oramos, aquela ali é para, aquele é amém ou o que então, agora quero o amém de badagre, abrem os vossos olhos, louva-se ao Senhor, sentem-se por um momento, é um grande dia estarmos aqui em badagre hoje, se estás alegre, então diga amém, e este aqui é o encontro dos líderes, e eu louvo ao Senhor por todos que estão aqui, e aqueles que estão lá no outro pavilhão, aqueles que estão no outro pavilhão, será que posso ouvir o vosso amém, e aqueles que estão aí fora, eu louvo o nome do Senhor por vocês, acho que a próxima vez que eu vir, porque eu hei de vir, hei de voltar aqui, todos vocês aí fora, por causa de vocês, eu vou lhes falar para porem o púlpito fora, especialmente quando vamos ter a cruzada, porque uma grande cruzada está a vir para badagre, e eu não sei o que vai acontecer, ou normalmente é domingo à tarde, dois domingos à tarde, quem sabe, talvez posso me dar sexta, sábado e domingo, e vamos varrer, todos os crocodilos, de demônios, espíritos malignos, iremos varrer tudo em nome de Jesus, e iremos anunciar a data, e as pessoas vão vir de badagre, cotonum, daquele lugar, daquele outro lugar, e vamos ter aqui uma grande, grande, vamos ter um grande, grande tempo, está bom assim? mas esta noite, você sabe que esta noite, sendo terça-feira encontro dos líderes, então não vamos saltar ali, saltar ali, levanta, estica as mãos, faz isso, faz aquilo, então hoje só vou ficar assim, assim direitinho, e ensinar os líderes, e treinar os líderes, mas algo está ao vosso caminho, e não voltareis para casa vazios, em nome de Jesus, agora iremos nos pôr de pé para orarmos, Pai, no nome de Jesus, te agradecemos esta noite, e bendizemos o teu nome, te glorificamos, pelo teu bom povo aqui, obrigado pela grande obra que foi feita aqui, Senhor, eu ouro, que possas confirmar o teu povo mais e mais, em nome de Jesus, todos nossos irmãos, líderes, irmãs, nossos líderes, jovens, toda gente, Senhor, aqui presente, eu ouro, Senhor, que possas capacitar a cada um, no nome de Jesus, ilumina o teu povo, fortaleça o teu povo, dá-nos força hoje, dá-nos poder como líderes, e Senhor, eu ouro para que toda esta terra, possamos conquistar, evangelizar toda esta terra, e ouro, Senhor, que ninguém, que ninguém escape o ar do evangelho, nesta terra, no nome de Jesus, esta noite, fala para nós, desperta-nos, atiça-nos, e ajuda-nos mais uma vez, a sairmos, e a fazermos o trabalho que nas nossas mãos tens colocado, obrigado porque sei que já respondestes, no nome de Jesus, oramos. muito obrigado, podemos sentar, viemos aqui nessa área de Badagre, já alguns anos atrás, nos anos 80, será que estou certo, acho que era nos anos 80, nos anos 80 que viemos aqui, nos anos 80 que viemos aqui, e quando viemos, éramos poucos membros, e aqui nessa localidade onde estamos, acho que, acho que compramos esse lugar em 1998, 90 que? 98, e depois viemos, e começamos aqui, acho que cerca de 15, 15 pessoas com bagada começou, acho que com bagada começou 15, acho que em 98, começamos aqui com 15 pessoas, e agora o Senhor nos deu milhares, milhares de membros, e o Senhor agora nos deu centenas de igrejas, milhares, e o Senhor nos deu agora líderes capazes, e eu quero vos dizer essa noite, como essas coisas aconteceram, o que nós fizemos antes, o que nós fizemos antes, como é que movemos daquele lugar para esse lugar, como é que começamos com pouca gente aqui, e agora temos aqui dezenas de milhares de pessoas, como é que começamos assim, não havia obreiros, eventualmente não havia obreiros, era só um líder ali, líder do estudo bíblico que simplesmente havia, então plantamos igreja, fomos ali, fomos ali, fomos ali, agora estamos aqui hoje, porque precisamos saber como é que a jornada tem sido, para podermos ver que ainda há uma jornada que está adiante de nós, e louvamos a Deus pelo que Deus já fez com aqueles membros da fundação aqui em Badagre, e Deus agora vai pegar a cada um de vocês, e multiplicar as vossas vidas, e grandes coisas vão acontecer de hoje em diante, em nome de Jesus, então todo o poder que precisa, toda a força que precisa, toda capacitação que precisa, todo o conhecimento, entusiasmo que precisas, conhecimento do Senhor vai dar a cada um, em nome de Jesus, então estou a falar para ti hoje, esta noite, acerca do evangelismo, o tópico é, o ministério dos evangelistas no mundo, o ministério dos evangelistas no mundo, o ministério dos evangelistas no mundo, Marcos 16, verso 15, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é assim que precisamos continuar, a mesma, o mesmo entendimento que tivemos naquele tempo para começar, a mesma armadura que usamos para começar naquele tempo, o mesmo zelo, o mesmo poder e zelo que tivemos para começar naquele tempo, é a mesma coisa que precisamos ter hoje, aquela palavra ir nunca deve deixar a tua vida, aquela palavra ir nunca deve te deixar, nunca deve deixar só porque Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quantas pessoas, a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, então tem um crente hoje na casa, e porque você crer, és batizado, salvo, santificado, aqueles que não crer serão condenados, estamos a olhar para João capítulo 17, João capítulo 17, estou a ler o verso 16, João 17, o verso 16, aqui diz, não são do mundo como eu do mundo, não sou, é ali onde muita gente para, diz, nós não somos do mundo porque Jesus não é do mundo, e pregam contra a mundanidade, dão cabeçadas à mundanidade, e tudo faz isso no seu pequeno século, com seus poucos membros, é o que eles fazem, dizem, nós não somos do mundo, e ficam tão separados, segregados do mundo, que não criam nenhum impacto ou influência ao mundo, olha para o verso 17, santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é ali também onde outra gente para, dizendo, louvor seja Deus, estamos nascidos de novo, ou disse louvor seja Deus, que eu estou nascido de novo, louvor seja Deus, estamos santificados, louvor seja Deus, que eu estou santificado, mas estava pessoas crentes, santificados, e são pessoas santificadas e excluídas, santificadas e fechadas em portas, confinadas, pessoas santificadas e continuam ali no pequeno grupo familiar, na sua pequena igreja, que estão, olha o verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, então temos que continuar até podermos entender, a razão porque fomos salvos, é para ir e salvar outros, e a razão porque nascemos, é para reproduzirmos, e a razão porque viemos ao reino, é para irmos trazer outras pessoas no reino, assim como me enviaste ao mundo, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, aqui está a falar de todos os discípulos, está a falar de todos os crentes, está a falar de todas as pessoas lavadas no sangue do cordeiro, aqui está a falar de toda pessoa que testou a graça de Deus e a bondade de Deus, e está a dizer, eu os tirei do mundo, e não são só os apóstolos, eu os tirei do mundo, esses não são só os homens, os tirei do mundo, está a falar de homens e de mulheres, de crentes, todos, está a dizer, eu os tirei do mundo para os enviar, eles enviaram ao mundo para que possam fazer o trabalho que vim fazer aqui, e isso é o que aconteceu com a igreja primitiva, em atos dos apóstolos, capítulo 8, estou a ler ali, a partir do verso 4, atos 8, 4, mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, fazendo o que, me diga, anunciando a palavra, estavam pregando a palavra, essa que a igreja se expandiu, essa que a igreja cresceu, essa que a igreja se multiplicou, vamos olhar para o efeito disso, atos dos apóstolos, capítulo 6, atos capítulo 6, o verso 7, atos 6, atos 6, 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, multiplicação vai tomar lugar aqui, mais gente a vir no reino, mais crentes a vir no reino, mais discípulos a serem feitos, mesmo aqui neste lugar, em nome de Jesus, iremos alcançar toda tribo, iremos alcançar todo município, iremos alcançar toda comunidade, até que não haja casa, que não haja membro dessa igreja, você vai bater nesta casa, vão dizer, oh, oh, ok, ok, o teu membro está aí, vem lhe ver, oh, o teu membro está aí, vem lhe ver, em cada casa, vai ouvir o evangelho, cada casa vai ter um crente, é quando nós entendermos como é que fizemos isso nos dias passados, nos dias antigos, e agora fazemos, e o mesmo fogo que havia neles naquele tempo, o mesmo zelo, a mesma paixão em nós naquele tempo, aquele fogo está a voltar, algumas pessoas dizem que o reavivamento está a vir, não há reavivamento sem evangelismo, você não pode dizer que vai ter reavivamento, se só nós que estamos aqui, é que estamos com fogo, e vamos em todo lugar, eles vamos levar ao Senhor, estamos a fazer a marcha de Jericó, estamos a expulsar o demônio, então, aqui nós estamos a expulsar o demônio, as pessoas lá fora, as pessoas estão aí fora, você vai a eles, expulsa o demônio deles, eles arrependo seus pecados, se nascem de novo, e mais gente está a vir ao reino, e quando a igreja estiver a crescer, aquilo é que é reavivamento, eu disse, isso é que é reavivamento, e esse reavivamento que começou aqui, nunca vai parar em nome de Jesus, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé, até mesmo aqueles que adoravam ídolos vão se converter, os sacerdotes vão se converter, os falsos profetas vão se converter, aquela gente de batas brancas, que queimam velas, que queimam não sei o que, o evangelho vai chegar a eles, e um grande despertamento vai tomar lugar em todo lugar, e muita gente há de ver o conhecimento do Senhor em nome de Jesus, mas talvez quando nós levamos esse evangelho, pegamos esse evangelho, e entendemos o que Jesus Cristo, a razão por que Jesus nos deixou aqui na terra, ele está a dizer, pai, assim como me enviaste a mim Salvador, também eu os envio ao mundo, e sabemos que temos um ministério, temos uma mensagem, uma missão para com o mundo, e temos que levar a cabo esse ministério, falarmos aquela mensagem, e cumprirmos a missão, é desse modo então, que é isso que estamos a falar, é assim que é a expansão do reino, é assim que é o estabelecimento do reino, é assim que é a exaltação do nosso reino, vai tomar lugar, vai tomar lugar aqui no nosso meio, em nome de Jesus, estamos a olhar para esse tópico, o ministério dos evangelistas do mundo, o ministério dos evangelistas do mundo, talvez não o ministério dos evangelistas na igreja, não, não está bem ali, não, ao mundo, talvez ida por todo mundo, o ministério dos evangelistas está no mundo, o ministério do ganhador de armas está no mundo, estamos a levar o evangelho desse lugar, estamos a ir alcançar as pessoas, estamos a ir onde os pecadores estão, e damos o evangelho a eles, o ministério dos evangelistas no mundo, iremos falar de três coisas, número um, ministério insubstituível de evangelista firme, ministério insubstituível de evangelista firme, para começarmos, deve ser o evangelista firme, o evangelista contra o ganhador de armas, o evangelista tem um irmão, é uma irmã, não é o título, é a função, não é o título, mas o papel que a pessoa joga, é a responsabilidade, o dever que essa pessoa leva a cabo, o evangelista é aquele que leva o evangelho, a palavra, a mensagem da salvação, que leva lá fora, para o mundo, e ele é firme nisto, o tempo de chuva está firme nisso, o tempo seco está firme nisso, e quando as coisas estão difíceis, está sempre firme, quando as coisas estão fáceis para ele, está firme, enquanto as pessoas estão reclamando acerca da economia, ele está firme, quando não há transporte, está sempre firme, seja o que estiver a acontecer no seu bairro, ele é evangelista, ele é ganhador de armas, e ele sabe que enquanto haver pecador para ouvir a palavra, não podemos deixar a chuva, não podemos deixar a tempestade, não podemos deixar qualquer problema nos impedir, temos que ir e alcançar as pessoas, esse é o evangelista firme, depois ministério insubstituível, sabe o que algumas pessoas fizeram, algumas pessoas substituíram o ministério de ganhar armas com muita coisa, você perguntar, irmão, você é evangelista, ele diz, ah não pastor, eu substituí evangelismo com varreiro, eu varro a igreja, eu digo, ai é, e eu pergunto, irmão, será que você é evangelista, será que você é ganhador de armas, ah pastor, sabes, eu agora estou na coro, ai é, estás na coro, agora substituímos o evangelismo com tudo, e eu olho para o meu jovem ali, ele pergunto, será que você é evangelista, será que você é ganhador de armas, ele vai dizer, ah pastor, eu agora estou a liderar o grupo familiar, está vendo, tomamos isso, 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 aquilo na igreja, para substituir os evangelistas ao mundo, seja o que vocês estiverem a fazer na igreja, não vai alcançar aquela gente, temos que sair e alcançá-los, e o que Jesus está dizendo, não é que ficamos assentados na igreja e fazemos isso, 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 aquilo, tudo isso é bom, mas isso é entre você e eu, isso é entre você, isso é ministrar para, isso é ministrar para ti, você ministrar para mim, mas estamos a falar das pessoas que estão fora no mundo, e a Bíblia está dizendo, ide por todo mundo e pregó o evangelho a toda criatura, e está dizendo, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que creram, então vai seguir a eles, os sinais vão seguir aqueles que estão a mover, aqueles que estão a ir, aqueles que estão a levar o evangelho desse lugar para fora, para o mundo, são essas pessoas que os sinais vão seguir, e os sinais vão me seguir, porque eu irei, eu vou sair, porque você vai levar o evangelho de onde você está, ir ao mundo e alcançá-los, e esse evangelho será efetivo na tua boca, em nome de Jesus, estamos a falar de ministério insubstituível, sabe, o ministério que não podemos substituir com qualquer outra coisa, o ministério que não podemos dizer, estou a fazer, estou a fazer, estou a fazer já aquilo, não, nada, nada substitui, o ministério insubstituível do evangelista firme, ponto número 2, ponto número 2, mensagem irrevolgável do evangelista firme, quer dizer, inalterável, quer dizer, imutável, quer dizer, é uma coisa, não é coisa que eu só poder puxar de volta para trás, não, aquela mensagem está sempre ali, e desde o tempo que Jesus deu aquela mensagem, até a última arma que vai nascer de novo, aquela mensagem irrevolgável, a mensagem irrevolgável do evangelista firme, decidido, do evangelista decidido, ponto número 3, modelo e vergonhável do evangelista ganhador de alma, está o evangelista que estamos a falar, não evangelista que morre, não são evangelistas improdutivos ou sem frutos, evangelistas que estamos a falar, são pessoas que ganham almas, são pessoas que estão a colher almas para o reino e olham para o ministério deles, eles são modelos, você não pode ver nenhuma vergonha nele, está vendo modelos envergonháveis de ganhadores de almas, ganhadores de almas, me diga o ponto número 1, qual é o ponto número 1, ministério e substitui do evangelista firme, ministério e substitui do evangelista firme, estamos a olhar para 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, 2 Timóteo capítulo 4, estamos a ler do verso 5, diz ali no verso 5, mas tu se sobre em tudo, mas tu se sobre em tudo, sofre aflição, faça, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, as deveras que Paulo após estava a falar para Timóteo, Paulo após estava a falar para Timóteo, e esse Timóteo que ele estava a falar, Timóteo era uma personalidade tímida, Timóteo era uma pessoa que facilmente você podia ameaçar, Timóteo era uma pessoa que você facilmente podia intimidar e lhe fazer temer, então o trancar, a cara trancada do pecador podia fazer Timóteo temer, a cara trancada do desviado podia fazer Timóteo temer, e toda a oposição dos adoradores de ídolos podia fazer Timóteo temer, está vendo, como no bairro que estamos a viver, talvez aqueles adoradores de ídolos te fazem temer, os ocultistas te fazem temer, aqueles mascarados te fazem temer, mas os pecadores te fazem temer, mas apesar de todo aquele medo, Paulo após se chamar Timóteo e disse, Timóteo como você está a fazer, você tem um dever, e uma pessoa medrosa não pode levar a cabo esse dever, e tens uma responsabilidade, se você for tímido e medroso, sempre reservado, retaguardado, nunca sai, está sempre dentro, nunca sai para alcançar a pessoa, você nunca vai alcançar ninguém, mas hoje você vai alcançar alguém, eu disse que vais alcançar alguém, você vai detar o teu medo no vento e vai dizer, é por isso que o Senhor me chamou para fazer, como homem, como mulher, como ganhador de alma, como evangelista, como pastor, como ensinador, como pregador, Ele te chamou para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, se não fizer isso, as pessoas vão perecer, as pessoas vão passar a eternidade no inferno, para sempre e sempre, e depois tem que dizer aqui, o sangue deles vou cobrar nas tuas mãos, é a razão pela qual joga fora, deta fora o teu medo, joga fora o teu medo, olha para o capítulo 1 verso 7, capítulo 1 verso 7, porque Deus não nos deu o que, me diga, 2 Timóteo 1 verso 7, porque Deus não nos deu o que, me diga, agora faz isso de maneira pessoal, 1, 2, 3, leia, porque Deus não me deu o espírito de temor, eu olho para aquele meu rapaz, aquele rapaz, quando era pequeno, eu disse, aquela coisa que você tem, eu não te dei quem te deu, mamã, olha para tua filha e você vê essa carta a tua filha inherit algumas bolachas, tua filha está com alguns bolachas, vai dizer, onde que você tirou isso, se não tivesse bolachas, você vai olhar para tua filha, está vestindo uma roupa que você não comprou, vai dizer, eh vem cá, eu não te dei isso, quem te deu isso, onde você conseguiu isso, é o que você está perguntando de pedido de te, tá a dizer, eu não te dei o espírito de medo, onde que você tirou isso, quem te deu, como é que você recebeu isso, como é que você a alcança isso, eu não te disse que se a pessoa estranha te dar bolacha não recebe se o estranho te dar ginguba ou aquele grão não recebe então como é que o papai e a mamã que fala a criança que se o estranho te dar algo se o estranho te dar alguma coisa não recebe como é que agora você está tendo esse espírito de medo joga fora esse espírito eu disse deita fora esse espírito porque o pai não te deu esse espírito, o salvador não te deu isso o senhor não te deu isso seja de onde veio envia de volta para o que enviou manda de volta para o que enviou então a coragem do senhor a força do senhor e o poder do senhor está a vir sobre ti hoje em nome de Jesus és que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo e nada vos fará dano a algum preciso de um amém ali porque Deus não nos deu o espírito de temor porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação eu posso te falar Timóteo capítulo 4 verso 5 capítulo 4 e 5 mas tu se sobre em tudo sofra as aflições faz a obra de um evangelista faz a obra de um evangelista qual é a obra de um evangelista? como é que você vai saber que esse evangelista quando o evangelista estiver a operar quando o evangelista estiver no ministério quando o evangelista estiver a fazer alguma coisa e saberes que esta é esta é a obra do evangelista como é que você vai reconhecê-lo? você vai reconhecer o evangelista pela palavra ir e pregar pela palavra ir e pregar é alguém que está sempre aí indo até o mundo e pregando a palavra quando você vê alguém não é só aquela pessoa que vai porque a pessoa pode ir e vender a pessoa pode sair de casa ir e brincar a pessoa pode ir e fazer jogos a pessoa pode ir e desperdiçar a sua vida o seu tempo aquele não evangelista a pessoa pode pregar pode estar em nossa localidade e dizer que está fazendo evangelismo ela até pode falar para mim a pessoa a todo momento está a pregar mas o evangelista eu consigo juntar essas duas coisas ir e pregar ir e pregar ir e pregar você juntar as duas coisas então você vai no mercado e prega você vai na escola e prega vai no colégio pregas vai no bairro pregas vai lá no mato pregas vai lá na vila pregas vai lá na vila pregas vai onde vocês juntaram-se lá pregas essa é a obra do evangelista faz a obra de um evangelista olha para isso em Mateus capítulo 10 em Mateus 10 o verso 7 Mateus capítulo 10 o verso 7 estamos a buscar estamos a olhar para aquelas duas palavras ir e pregar ir e pregar ir e pregar Mateus capítulo 10 estamos a ler o verso 7 Mateus 10 estamos a ler o verso 7 e diz e indo me diga a palavra a seguir pregai e indo pregai dizendo é chegado o reino dos céus estamos a olhar para Jonas capítulo 3 o verso 2 Jonas capítulo 3 o verso 2 porque estamos a olhar para aquelas duas palavras porque é aquelas duas palavras juntas são palavras ativas palavras de ação aquelas duas palavras constituem a obra do ganhador de arma olha para Jonas capítulo 3 o verso 2 levanta-te vai ativar aquela grande cidade de Nenive e me diga a palavra a seguir e anuncia a palavra levanta-te vai ativar a grande cidade de Nenive e prega está a ver e prega está a ver aquela pregação que eu te disse está a ver ele deu para ir e pregar eu quando juntamos essas duas pessoas essas duas palavras eu quando juntamos essas duas palavras que é evangelismo então se você está a ir como evangelista como ganhador de armas você está a ir então você vai pregar a palavra em toda pessoa Marcos capítulo 1 o verso 38 Marcos 1 38 vamos começar o verso 36 Marcos 1 36 e seguiram Simão e os que com ele estavam e achando lhe disseram todos te buscam vamos ficar aqui e pregar isso não é evangelismo todos te buscam e todos estão vindo na tua localidade e ficas ali lá na tua localidade toda segunda feira terça feira quarta feira que sábado estás ali isso não é evangelismo estar sempre na igreja não tem localidade isso não o verso 38 olha o que diz e ele lhes disse vamos vamos me diga aquela palavra vamos me diga alto aquela palavra vamos está vendo está dizendo vamos está dizendo vamos vamos as aldeias vizinhas temos que ir às aldeias vizinhas estamos que ir ao próximo bairro estamos que ir ao outro bairro a outra comunidade naquela outra escola estamos que ir naquele outro colégio temos que ir naquele outro lugar vamos às aldeias vizinhas e fazer o que fazer o que vamos fazer para que eu ali também pregue talvez isso ali ir só não quer dizer que é evangelismo tens que ir e pregar então se que estás a ir estás a pregar você não vai ficar no mesmo lugar estás a mover desse lugar para aquele lugar para aquele lugar para aquele lugar e estás a pregar o evangelho a eles e depois diz ali então porque para isto vim porque para isto para isso vim estamos olhando para Lucas capítulo 9 Lucas 9 verso 60 Lucas 9 60 olha para o que isso mas Jesus lhe observou deixa os mortos o enterrar em seus mortos porém os mortos enterram em seus mortos mas tu porém porém tu vai e faz o que vai e anuncia o reino de Deus essas duas palavras devem estar junto antes de você falar que aquele evangelista que aquele ganhador de alma ocupada como Cristo tem que ser pessoa que está ocupada a trazer os pecadores para dentro e estar em todo lugar pregando o evangelho então qual o passado de ir e foi qual o passado de pregar e pregou então se você olhar para a palavra ir e pregar você vai ver que está sempre junto está vendo ir e pregar ir e pregar ir e pregar eles foram e pregar estão sempre juntos passado com passado presente com presente vamos olhar para Marcos capítulo 6 o verso 12 Marcos 6 12 Marcos capítulo 6 o verso 12 diz ali Marcos 6 12 diz e saindo eles fizeram que pregavam que se arrependesse se eles fizeram então porque nós não podemos fazer se eles foram fiéis porque nós não podemos ser fiéis se eles não ficaram estáticos num só lugar e foram então porque nós não estamos a ir temos que ir eles foram e pregaram para que homens se arrependessem estamos olhando para Marcos 16 20 eles foram e pregaram foram e pregaram Marcos 16 20 Marcos 16 20 e eles tendo partido também iremos partir e eles tendo partido pregaram por todas as partes comparando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram e toda a igreja diz é o que eles fizeram é assim que eles fizeram e é assim também que nós iremos fazer os dois verbos juntos na tua vida não é só que você talvez se você não estiver aí eu sou um cristão estabelecido eu sou um cristão da cidade eu sou um cristão confinado eu sou um homem da igreja e a nossa igreja me conhece eu estou sempre ali todos os domingos você não está aí então algo a faltar na tua vida estás realmente a perder o entusiasmo das almas salvarem-se você está a perder a alegria dos anjos se alegrarem através de ti dos pecadores que através de ti podiam vir ao reino você está a perder o entusiasmo de testar e provar o poder de Cristo a fluir através de ti para outras pessoas curando os doentes e libertando os oprimidos e libertando os seus completamente vai e quando você ir vai experimentar um novo poder na tua vida e é de vir em nome de Jesus então quando fores não fecha a tua boca abre a tua boca e fala para alguém estás naquele autocarro fala-lhes alguma coisa estás no táxi lhes fala alguma coisa estás lá na estação do cumbó e fala para eles alguma coisa estás a esperar estás a esperar para o barco queres atravessar a cidade fala-lhes alguma coisa em todo lugar sem encontrar pessoas fala-lhes alguma coisa que Jesus Cristo morreu pelos pecadores e todo aquele que crê no Senhor em Jesus Cristo será salvo e Deus vai usar o teu ministério no nome de Jesus estamos lá para Atos dos Apóstolos capítulo 8 verso 5 Atos dos Apóstolos capítulo 8 Atos dos Apóstolos capítulo 8 estamos ali no verso 5 estamos a falar de ir e pregar eles foram e pregaram foram e pregaram Felipe foi e pregou eu vou e vou pregar eu disse que eu vou e pregar olha para Atos dos Apóstolos capítulo 8 verso 5 e descendo Felipe a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo lhes pregava a Cristo estou a olhar para alguém que vai fazer isso olha-se que estou a olhar para alguém que vai fazer isso o Senhor te abençoa e o Senhor prospera essa obra nas tuas mãos e através de ti que o Senhor traga multidões milhares no reino de Deus em nome de Jesus e sabes quando servires o Senhor dessa maneira Ele vai te abençoar Ele disse que vai te abençoar se estás doente enquanto estiveres a curar os outros Ele vai te curar se estás atormentado quando estiveres a libertar os outros sem você orar para ti mesmo Ele vai te livrar em nome de Jesus se os teus filhos estão a ter qualquer problema enquanto estiveres a ajudar os filhos dos outros e também o Senhor vai te ajudar os teus próprios filhos porque é que você semear que vai escolher as pessoas pensam que estamos a falar de dinheiro quando falamos de semear e colher semear e colher eu semei dinheiro espero colher sim é verdade que sim mas quando você semear o evangelho você vai colher o evangelho quando semear salvação salvação vai vir na tua família quando você falar para alguém de outra família alguém também vai falar para tua família quando você estiver a trazer alguém dali fora para o reino de Deus alguém também ali num lugar qualquer vai falar para os membros da tua família teu pai tua mãe teus irmãos teus irmãs e vai trazê-los no reino em nome de Jesus de hoje em diante bênção e não vão parar na tua vida assim que fores 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 e pregais pregais e pregais algo está a acontecer ali fora e aí dentro dentro daquele tempo aí dentro daquele corpo algo está a acontecer será tão alegre que você vai dizer que eu até nem orei para isso veio nem orei para aquilo veio nem orei nem orei para isto aqui e mais veio talvez assim que acontece quando você buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça todas essas coisas serão acrescentadas vamos ao ponto número 2 qual é o teu ponto número 2 ali qual é o teu ponto número 2 irreversível mensagem do evangelista decidido irrevogável mensagem do evangelista decidido irrevogável mensagem do evangelista decidido é uma mensagem que não pode ser alterada que não pode mudar é o mesmo evangelho daquele tempo que salvou pecadores naqueles dias esse mesmo evangelho que continua a salvar os pecadores hoje a fazer pessoas arrepender sem a crer no Senhor Jesus Cristo estou a olhar para 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15 estamos lá para o verso 1 1 Coríntios 15 1 também vos notifico irmãos o evangelho que já vos tenho anunciado o qual também recebestes e no qual também permaneces pelo qual também sois salvos quando você pregar o evangelho verdadeiro e certo e fiel e fizeres com toda fidelidade pessoas serão salvas talvez assim como alguém pregou para ti e foste salvo também você vai pregar para alguém aquela pessoa será salva em nome de Jesus e vai diante dizendo no verso voltando no céu não se cresceste em vão verso 3 diz porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras esse é o primeiro ponto Cristo morreu pelos nossos pecados Cristo morreu pelos nossos pecados sem a morte de Jesus sem a morte do nosso substituto não há salvação então a mensagem do evangelista não está completa se não falar da morte de Cristo do sangue de Cristo o sacrifício substitucionário de Jesus Cristo que agora substitui o pecador e porque agora o julgamento do porque agora o julgamento do pecador já foi substituído em Cristo é por isso o pecador já não morre agora é salvo já não morre a ponte de ir ao inferno depois diz aqui dizendo e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras estamos a falar da morte de Cristo a sepultura de Cristo e a ressurreição de Cristo é isso que traz a salvação àquela gente em Romanos capítulo 10 pessoas serão salvas se vocês vão ser salvas olha o que acontece aqui Romanos 10 verso 9 e 10 Romanos 10 9 e 10 a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos me diga o que vai acontecer serás salvo então você vai crer no teu coração se você vai crer no teu coração então tens que lhes falar lhes falar que não precisam perecer não precisam morrer pelos seus pecados que Cristo já morreu por eles qualquer coisa que dizeres que seja ali que história contares ou ilustração dares fizeres isto deve conter a mensagem isto deve estar na mensagem que o pecador já tomou o lugar deles e que a alma que pecar essa morrerá mas para eles não morrerem e perecerem alguém já morreu o perfeito aquele que é sem pecado aquele que é sem mancha aquele que não cometeu nenhum pecado e que não foi culpado de qualquer pecado nenhum aquele morreu por eles para que eles não possam morrer e para que eles possam crer nisso é que Jesus ressuscitou no terceiro dia para a justificação deles ora para o verso não vê outra vez a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serais salvos porque visto que com o coração se crê para a justiça visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para que para a salvação eu estou ali que estamos a buscar cura é bom mas não é um fim libertação é bom mas não é um fim mas a salvação o perdão dos pecados a vida transformada se alguém está em Cristo novo a criatura é as coisas velhas já passaram e acho que tudo se fez novo essa é a mensagem que estamos a passar para eles estamos a olhar para Lucas 24 Lucas 24 estou a ler aqui o verso 45 Lucas capítulo 24 o verso 45 Lucas 24 45 então abril-lhes o entendimento maravilhoso é o que você vai fazer quando você estiver a falar para os pecadores pecadores espiritualmente estão cegos espiritualmente estão na escuridão ele não tem nenhuma noção de salvação então você vai ir a ele abrir os seus olhos para poder entender os seus olhos e o entendimento então abril-lhes o entendimento para que compreendesse as escrituras e disse-lhes assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos essa é a parte da mensagem da salvação ele sofreu morreu suportou as tuas culpas suportou as tuas dores suportou o teu castigo e tudo foi colocado em Cristo ele já apagou tudo e como já apagou tudo ele morreu e ressuscitou olha para o verso 47 e que em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém que toda a gente agora seja salvo toda a gente seja salvo precisamos arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo e assim então serão salvos em atos dos apóstolos capítulo 17 atos 17 temos que pregar o arrependimento então não é só dizer que Deus vai te abençoar Deus vai te curar sim Deus vai fazer Deus vai lhes curar Deus vai lhes abençoar Deus vai lhes libertar Deus vai destruir as obras do diabo mas eles devem se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação vir a eles atos dos apóstolos capítulo 17 o verso 30 atos 17 30 atos capítulo 17 o verso 30 diz ali mas Deus não tendo em conta os tempos de ignorância anuncia agora a quantas pessoas a quantas pessoas a quantos a todos os homens em que onde em todos os lugares que façam que que se arrependam está vendo em todo lugar não é só dizer quem é lagos lá devem se arrepender mas aqui em Badagre o que precisa é só encorajamento não em todo lugar deve haver arrependimento talvez se se arrependem na América os americanos são boas pessoas levantam suas mãos e dizem eu creio eu creio mas quer dizer é para toda gente em todo lugar ele manda todos os homens em todo lugar que façam que que se arrependam o verso 31 porque o verso 31 diz porque tem determinado um dia é que com justiça quantas pessoas vão julgar em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos ressuscitarem ressuscitando dos mortos ele ressuscitou dos mortos essa é a certeza que está a dar a todos é por isso toda gente em todo lugar deve se arrepender atos 20 verso 20 atos apóstolos capítulo 20 verso 20 atos 20 20 diz como nada de que o outro seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversa número um o que me diga a conversão a Deus e número dois me diga o que e a fé em nosso senhor jesus 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 estamos ali do verso 18 atos 26 nos diz ali no verso 18 para lhes abrir os olhos precisamos abrir os olhos dos pecadores muitos pecadores que não sabem o que estão a fazer é pecaminoso precisamos lhes dizer e lhes mostrar nas escrituras que Deus nos manda que Deus lhes manda para não fazer isso e o que Deus fala para não fazer aquilo é pecado e precisamos nos arrepender disso e reconciliar-se com Deus e se vamos nos reconciliar com Deus nos arrependermos totalmente temos que deixar tudo o que é mal e crer no senhor jesus 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 que é capaz de nos mudar converter e transformar as nossas vidas eu preciso dizer aqui para lhes abrir os olhos e das trevas converter-se a luz e depois do poder de satanás a Deus então precisamos lhes falar para esquecer e abandonar o ocultismo para deixarem e abandonarem o adorar ídolos o poder das estrevas o poder da escuridão e todos aqueles objetivos de feitiçaria idolatria tudo isso para jogarem fora e das trevas converter-se a luz do poder de satanás a Deus a fim de que receba a remissão dos pecados em um lugar entre os santificados pela fé em mim aqui é Cristo a falar para Paulo apóstolo Cristo a falar para Paulo apóstolo isso que nós devemos pregar isso que nós iremos pregar para toda criatura para toda criatura porque o Senhor não quer que alguém pereça então se há um visão a quem você nunca falou porque você nunca falou para você que ele pereça se há um colega que você nunca falou para você porque você nunca falou para você que aquela pessoa pereça se há um colega até o professor que você nunca falou para ele porque você nunca falou para ele você que ele pereça Deus quer que toda a gente seja salvo mostra dizer ah eu lhe conheço ele não vai aceitar como você sabe que ele não vai aceitar olha para Saulo de Tarso você poderia pensar que esse Saulo nunca seria salvo mas foi salvo foi salvo aquele teu amigo será salvo aquele teu familiar será salvo diga a eles faça o teu dever e de por todo o mundo e pregou o evangelho a toda criatura e o Senhor vai suportar a palavra da tua boca em nome de Jesus 2 Pedro capítulo 3 2 Pedro capítulo 3 o verso 9 2 Pedro capítulo 3 o verso 9 está a dizer ali o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tem por tardia mas é longânimo para convosco não querendo me diga não querendo que alguns me diga senão que todos venham a arrepender olhem aqui por um momento olhem aqui por um momento as pessoas que dizem as pessoas que vão ser salvas Deus já lhes escolheu Deus já lhes predestinou Deus já lhes selecionou e a maioria das pessoas Deus não quer que sejam salvos porque o céu é muito pequeno esse é o entendimento deles eles dizem que se muita gente for salva não haverá lugar no céu então Deus já decidiu que esse número de pessoas ok vocês vão ser salvos mas o resto esquece-se acerca dele é por você não estar a pregar é por você não estar fazendo um esforço está a dizer Deus vai salvar quem ele quiser dizem que Deus é grande Deus é poderoso dizem que se alguém se alguém vai ser salvo Deus sabe mesmo o que eu não fazer Deus vai ir para ele Deus vai apontar para ele Deus Deus de uma ou outra maneira de uma ou outra maneira Deus vai lhe salvar não não é assim Deus deu a responsabilidade a ti está a dizer e ele não quer que alguém pereça eu falei para alguém e pela primeira vez ele me desprezou me disse me deixa sai daqui me deixa não quero ouvir isso não me diga isso na série de novo não me diga isso e agora você está a dizer aquela pessoa não pode ser salva aquela ali aquela ali aquela está marcada para o inferno não vou perder o meu tempo com ele não estás a perder o teu tempo volta a ele e fala para ele outra vez ele vai ouvir eu disse que vai ouvir um dia assim que você estiver a falar a falar a falar não é só falar será que você anotou quando construíram a casa e tudo e o cimento estava ali então houve chuva então só uma gota uma gota caiu uma gota caiu você passou não havia marca e outra chuva veio e caiu passou você passou não havia marca e a chuva foi caindo 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 um dia aquela pequena gota de água e não é pedra não é pedra não é ferro é simplesmente água a cair sempre naquele lugar vai criar uma marca será que você anotou isso antes que uma gota de água caiu sempre naquele lugar vai criar marca controle e falar eu disse controle e falar porque gotas de água constituem um anciano e vai criar uma marca no coração daquela pessoa ah ela está vir outra vez vai me falar ok deixa-me só ir meu amigo tem que nascer de novo porque se morrer sem Jesus Cristo você vai morrer como um animal vão ter vão ter assar vão ter assar no inferno a única a única diferença é que lá o sofrimento é para sempre então não diga que você quer ir ali segunda outra manhã seguida você vai dizer ah bom dia como está será que ah ah tens que nascer de novo não vou ser bom amigo se eu não te falar que você pode nascer de novo então você vai parar quando você voltar a levar outra manhã você vai lhe dizer bom dia como estás o que você vai lhe dizer o que você vai lhe dizer tens que nascer de novo então ele vai dizer ok me diga então como é que eu devo fazer isso deixa teus pecados criei no Senhor Jesus Cristo e serai salvo será que eu posso fazer isso aqui Deus está em todo lugar e porque ele está presente em todo lugar ele pode ouvir a nossa oração ah será que eu posso ser salvo agora aqui mesmo sim o maior dos apóstolos foi salvo na estrada foi na rua Paulo não foi salvo na igreja ou na cruzada foi no caminho naquele mesmo lugar você pode ser salvo e pode ser salvo hoje e você vai lhe guiar ao Senhor olha isso que vai lhe guiar ao Senhor mas a mensagem deve ser constante me diga o ponto número 3 modelos envergonháveis de evangelistas ganhadores de almas modelos envergonháveis de evangelistas ganhadores de almas o que podemos fazer se vocês que fizeram o trabalho de maneira efetiva ou se vocês que evangelizaram de uma maneira efetiva e fizeram o trabalho como eles fizeram de modo que se nós fizermos hoje também teremos sucesso então olhar para as pessoas ali a prosperarem você vai prosperar em nome de Jesus eu quero que escrevas a palavra evangelista escreva de uma maneira vertical E V A G E L I S T está a ver há modelos na Bíblia que nos mostram como evangelistas devem pregar então você como ganhadores de almas como devem pregar hoje a letra E para Ezequiel Ezequiel modelos da Bíblia que nos mostram que nos mostram como pregaram Ezequiel capítulo 3 verso 17 Ezequiel 3 17 Filho de homem Filho de homem te pus por atalai sobre a casa de Israel da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte Filho de homem eu te dei por atalai sobre a casa de Israel e tu da minha boca ouvirás a minha palavra e os avisarás da minha parte então filho de homem você vai ouvir a palavra do Senhor o que ele está a lhe falar para lhe falar o que ele está a lhe falar para lhe falar o que nós ouvimos ele diz a eles que se não te arrepender não poderei ser salvo e se não crer em mim não podes ter a vida interna porque aquele que crer no filho tem a vida interna aquele que não crer já está condenado ouve a palavra da boca do Senhor e adverte a outras pessoas por ele e Ezequiel foi o modelo de evangelismo ora para Ezequiel capítulo 18 o verso 4 Ezequiel 18 4 Ezequiel 18 4 a Bíblia diz ali és que todas as almas são minhas como a alma do pai também a alma do filho é minha a alma que é pecado essa me diga morrerá essa é a missão do evangelista de que se eles continuam no pecado o fim da estrada do pecado é a morte a morte do inferno diz aí no verso 30 verso 30 diz portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos ó casa de Israel diz o Senhor Jová vinde e convertei-vos de todas as vossas agressões eu sou evangelista eu sou evangelista arrependei-vos convertei-vos de todas as vossas agressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço lançai de vós todas as vossas agressões com que transgrediste e criai em vós um coração novo e um espírito novo pois por que razão morrereis ó casa de Israel porque não temos prazer na morte do que morre essa é a missão do evangelista efetivo e frutífero evangelista compassivo evangelista essa é a missão dele porque não tomo prazer na morte do que morre diz o Senhor Jová convertei-vos expôs e vivei terás a vida interna a letra V voz do deserto voz do deserto a voz do deserto essa é a voz do deserto tá vendo quando apontar essa é a voz do que cram no deserto em João capítulo 1 verso 22 João 1 22 João 22 e disseram-lhe pois quem és quem és para que demos resposta àqueles a que nos enviaram que dizes de ti mesmo e disse eu sou a voz eu sou a voz a voz da profecia eu sou a voz a voz da promessa da profecia eu sou a voz a voz que está a divertir Israel para se arrepender dos seus pecados e para deixar o pecado se converter ao Senhor eu sou a voz do que clama no deserto eu sou a voz do que clama no deserto endireitar o caminho do Senhor como diz o profeta Isaías vamos agora olhar para Mateus Mateus capítulo 3 eu sou a voz a voz do que clama no deserto estou olhando para Mateus capítulo 3 o verso 7 Mateus 3 o verso 7 diz e vendo ele muitos de fariseus e dos saduceus que viam ao seu batismo dizia-lhes raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura produzi pois frutos dignos de arrependimento esse é o evangelismo quando estiveres a divertir as pessoas a lhes dizer que o fim da vida do pecado é o julgamento e se não e se não querem ser julgados pelo grande poder de Deus e pelo juízo justo e fiel do céu e da terra então devem se arrepender hoje esse é o evangelista o evangelista é como Ezequiel a divertir as pessoas lhes trazendo ao Senhor o evangelista é como a voz do deserto a letra A é o evangelista como Apolos Apolos a letra A para Apolos essas são as pessoas que conhecem o evangelismo de modo que quando falam falam com a voz como o salvador que não há dúvida nenhuma nele quando Apolos se põe depois prega a palavra de Cristo ele diz que ele prega que Cristo é o salvador e Cristo é a única pessoa atualmente não deve estar a voar num lugar ou outro se há outro salvador se há outro remédio ou se há outro que pode trazer a remissão dos pecados não não há outro nome essa é a pregação de Apolos firme olha para Atos dos Apóstolos 18 o verso 24 Atos 18 24 Atos dos Apóstolos 24 verso 24 verso 24 nos diz nos diz o nome da pessoa diz ali e chegou a Efésio um certo judeu chamado Apolo natural de Alexandria varão eloquente e poderoso nas escrituras espere aí por um momento estás a ver às vezes se você estiver na igreja não há desculpa para pregarmos qualquer mensagem pobre mas você uma vez já pensou nisso na igreja nós podemos nos desfazer da mensagem pobre podemos fazer mensagem pobre porque eles são membros da igreja eles podem vir podem vir outra vez eles vão vir vão voltar porque estão sempre eles são membros fiéis da igreja estão sempre ali porque precisam servir estão ali porque precisam cantar estão ali porque precisam organizar a igreja estão ali porque precisam fazer muita coisa então pregamos bem ou não as pessoas continuam a vir mas quando você vai no mundo ide por todo mundo e pregou o evangelho a toda criatura então quando você estiver aí fora você tem que ser efetivo e tem que falar para eles da maneira que eles vão entender a coisa que vai lhes puxar a coisa que vai lhes prender as suas atenções a coisa que vai fazer com que eles não tenham desculpa e essa pessoa o evangelista esse evangelista apolo somos dito que era um homem eloquente poderoso nas escrituras e veio a Efésios chegou a Efésios olha para o verso 28 porque com grande veemência convencia publicamente os judeus não só que eles convenciam mas veementemente poderosamente efetivamente de uma maneira que não podiam escapar e com grande veemência convencia publicamente os judeus mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo ele é o único salvador não há outro salvador em qualquer outro lugar então você vai desenvolver-se para pregar e falar de maneira convincente como Apolos a letra N para Natan a letra N para Natan N para Natan estamos ali para segundo livro de Samuel capítulo 12 basicamente quando o evangelista estiver a falar para o pecador e quando o evangelista estiver a falar para o pecador ele vai falar aos pecadores que há pecadores do mundo sim eu sei disso todas as pessoas que estamos a ler nos jornais são corruptos estão a roubar nosso dinheiro estão a fazer isso e aquilo toda a gente vai concordar contigo quando vocês estiver a falar isso que há pecadores no mundo que há pessoas más no mundo pessoas malignas no mundo sim sabemos disso porque fizeram alguma coisa no meu pai no meu pai na minha mãe minha mãe meu pai não podiam morrer agora mas são só malignas fizeram coisas mal no meu pai e há bêbados fumadores sim é verdade sim então mas o evangelista que vai trazer a mensagem da esperança não é só que eles são pecadores mas você para quem estou a falar você é também pecador aquele é o evangelista que fala diretamente as suas olha para o primeiro livro de Samuel 12 verso 7 primeiro livro de Samuel capítulo segundo livro de Samuel capítulo 12 o verso 7 segundo livro de Samuel segundo livro de Samuel 12 7 então disse Natan a David me diga me diga o que tu és o homem tu és este homem então o evangelista não é alguém olhar abaixo alguém que não tem coragem de olhar para a cara de David ele olhou e dizer olhar para o chão e dizer você é o homem não olhou para ele cara a cara diz é você olha para o que você fez olha para a história que eu te contei o evangelista é um bom contador de histórias é uma pessoa que pode pegar uma história e fazer um som da história e dizer que você é este homem o evangelista é como ezaquiel é evangelista é como a voz do que clama no deserto evangelista é como Apolo evangelista é como Natan que diz tu és este homem depois diz isso que você fez aquilo que você fez olha para o verso 3 verso 3 olha para o que aconteceu então disse David a Natan o que David disse peguei peguei contra o senhor peguei contra o senhor eu peguei contra o senhor e então o guiou e fez a oração do pecador para a salvação e eventualmente foi salvo então Natan disse que o senhor tirou os teus pecados também o senhor transpassou o teu pecado não morrerás então a letra G para Gabriel G para Gabriel G para Gabriel a letra G para Gabriel G para Gabriel então dizer que esse modelo é dessa maneira que o evangelista se comporta e é dessa maneira que o evangelista apresenta a mensagem em Daniel capítulo 8 Daniel 8 Daniel 8 capítulo 15 Daniel 8 verso 15 diz e aconteceu que dá a entender a visão e veio perto de onde eu estava e vindo ele fiquei assombrado e caí sobre meu rosto mas ele me disse entende filho do homem porque esta visão se realizará no fim do tempo pecadores pecadores também lêem a bíblia não são só os crentes que lêem a bíblia muitas vezes pecadores também lêem a bíblia como o eunuco da etiópia que lê a bíblia e lê a bíblia e estava lendo acerca da salvação acerca de Cristo acerca de Jesus acerca do Salvador mas ele não entendia e então você vê esse Filipe vir a ele e dizer entendo estou o que leis e ele disse como é que eu vou entender se alguém não me guiar e então aqui Gabriel veio a Daniel e Daniel tem estado a ler as escrituras acerca da visão do que vai acontecer mas ele não estava entendendo o que ia acontecer então eu disse Gabriel faz esse homem entender é o evangelista que faz o pecador entender que faz essa mulher entender o caminho para a vida interna e o caminho que podemos ser salvos então evangelistas é assim dessa maneira que nos dão o entendimento eu disse que esse mesmo Gabriel que veio a Maria disse Maria bendita estou Maria de todas as mulheres e de uma mensagem do salvador que vai nascer no mundo a letra é para Elias a letra é para Elias Elias segundo livro de reis 18 segundo livro de reis primeiro livro de reis 18 verso 21 primeiro livro de reis 18 21 talvez o evangelista deve tirar as pessoas do seu lugar de dúvida de dupla mente então então não dizer o meu ídolo ou jesus ou o que jesus fez na cruz do calvário não temos que chegar a uma decisão de que este é o caminho de que este é o único caminho estamos lá para o primeiro livro de reis capítulo 18 o verso 21 então Elias chegou a todo o povo e disse até quanto conchares entre dois pensamentos seu senhor é deus seguiu e sebal seguiu porém o povo não lhe respondeu nada talvez há muitos pecadores com com dupla mente com duplo pensamento vão na igreja pagam seus dízimos mas ainda voltam e adoram ídolos durante a semana e você lhes confronta e diz eu quero falar para ti seriamente e tem que pensar que você pode morrer a qualquer momento me diga ou seja que você vai na igreja você paga você observa que o Natal a isso a páscoa isto isto aquilo paga os seus deveres na igreja me diga se você morrer agora será que você vai no céu ele vai dizer talvez acho que talvez vou para o céu ok me diga qual é a certeza de que você vai para o céu e te dá certeza você vai dizer está errado isso está errado você vai dizer meu irmão antes de tomar a decisão se esse Deus é um Deus sábio que enviou seu filho no gênito se há outro caminho se há outro meio de ser sábio ele não teria enviado seu filho o seu único filho para morrer por nós na cruz do carvalho o fato de que enviou Jesus o seu único filho o seu único o seu filho no gênito para morrer por ti na cruz do carvalho isso quer dizer que não há outro meio e todos aqueles meios que a miss que você tentar seguir não vão te levar a salvação nenhuma mas ao inferno então eventualmente ele começa a entender que esse é Deus que está agora para o verso 36 o verso 36 sucedeu pois que oferecendo-se a oferta de manjares o profeta Elias chegou e disse ó Senhor Deus de Abraão de Isaac de Israel manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas responde-me Senhor responde-me para que este povo conheça que tu Senhor és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás essa é a mensagem tornar o seu coração para trás talvez essa é a mensagem tornar para trás esse arrependimento tornar para trás talvez dos ídolos de adorar ídolos e de idolatria e ir para o céu então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego e vendo todo o povo quando se pregar o evangelho eles verão alguma coisa fogo virá do céu poder virá do céu doente será curado e o oprimido liberto está a ver aqui então caiu fogo e vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram o que disseram eles o que eles disseram só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus talvez esse evangelista como se sente a letra L para Lucas a letra L para Lucas está a ver há pessoas que que alcançam pessoas em altas posições em altos lugares e há pessoas que alcançam essas pessoas sofisticadas então esses líderes políticos protestantes políticas temos que alcançá-los e falar para eles alguém tem que levantar e ir e falar para eles porque temos porque estamos para alcançar todas as criaturas ir para todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura estamos olhando para Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 o verso 1 Lucas 1 o verso 1 tendo pois muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti ó excelente teófilo por sua ordem havendo-me já informado qual a pessoa ali ó excelente teófilo vai lá ao palácio deles de uma maneira maravilhosa e humilde e fala para eles e vai naqueles escritórios e lhes diga então ó excelente teófilo ó senhor fulano madame fulano e as pessoas que tem grandes escritórios e estão lá atrás daqueles escritórios alguém precisa ir bater aquela porta abrir aquela porta como lucas ir e falar ao excelente teófilo por sua ordem havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio estamos lá para atos dos apóstolos capítulo 1 atos dos apóstolos capítulo 1 verso 1 depois desse desse homem dar a sua a sua vida ao senhor olha para o que ele escreveu olha para o que ele escreveu ele escreveu a história de como cristo veio de como cristo nos salvou de como cristo sacrificou e tudo que cristo fez depois de cristo ir para o céu ele escreveu esse ato dos apóstolos a esse teófilo ato dos apóstolos capítulo 1 fiz atos dos atos capítulo 1 verso 1 fiz o primeiro tratado o teófilo acerca de tudo que jesus começou não só a fazer mas a ensinar então entendemos ali o que precisamos fazer se vamos fazer a obra do evangelismo a letra I para Isaías I para Isaías I para Isaías Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 o verso 7 Isaías 6 7 e tocou a minha boca e disse isso tocou a tua lábio a tua iniquidade tirada e com ela tocou a minha boca e disse isso tocou a tua lábio a tua iniquidade foi tirada esse homem estava salvo para purificar o teu pecado e eu estava salvo santificado purificado e depois disto ouvi a voz do senhor que dizia a quem enviarei a quem adeiro por nós então disse eu toda a gente diga 1, 2, 3 diga o que vem a seguir 1, 2, 3 toda a gente diga eis-me aqui envia-me 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 ele foi falar a tua gente acerca de como ser salvo como poder ser a certeza da salvação como poder ser salvo ter a certeza da salvação Isaías 55 verso 6 Isaías 55 6 busca o senhor enquanto se pode achar ao evangelista falar busca o senhor enquanto se pode achar busca o senhor enquanto se pode achar invoca enquanto está perto deixa o ímpio seu caminho homem maligno os seus pensamentos e se converta ao senhor que se compadecera dele torna para o nosso Deus porque grandioso é em perdoar e a letra S para Estevão 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 Atos dos Apóstolos capítulo 6 o verso 8 Atos capítulo 6 o verso 8 Atos dos Apóstolos capítulo 6 o verso 8 e Estevão cheio de fé e de poder fazia prodígios grandes sinais entre o povo você deve ter milagre milagre porque Jesus disse assim ir pregar o evangelho curar os enfermos limpar os leprosos os mortos de graça recebeste de graça assim como pregar o evangelho falamos falamos com poder poder para salvar poder de Cristo para lhe salvar para lhe curar para lhe libertar e dissemos Jesus Cristo eu estou mesmo ontem hoje e para sempre e o que ele fez no passado ele é capaz de fazer ele ainda é capaz de fazer hoje porque ele diz que eu sou Deus e não mudo e o poder de Deus não mudou e assim que proclamamos o Senhor que salva o Senhor que cura iremos descobrir que através de ti pessoas serão salvas e através de ti pessoas serão curadas e haverá liberamento no nome de Jesus olha para o verso 10 o verso 10 ali diz e não podiam e não podiam resistir a sabedoria ao espírito com que falava e não podiam resistir a sabedoria e ao espírito com que falava então estamos a olhar para a letra T para Timóteo T para Timóteo estamos a olhar para a segunda de Timóteo capítulo 4 segunda de Timóteo 4 verso 5 segunda de Timóteo 4 5 mas tu se sobre em tudo você vai vigiar sofra as aflições você vai sofrer faz as obras de um evangelista é o que você vai fazer de hoje em diante e essa obra e esse trabalho vai prosperar nas suas mãos você vai falar para os pecadores e aqueles pecadores vão responder e arrepender-se em nome de Jesus faz a obra de um evangelista cumpre o teu ministério o Senhor te chamou e esta chamada será efetiva e assim que fores irás com missão irás com mensagem assim que fores você vai com o modelo diante de ti entendendo que há um Ezequiel que houve um Ezequiel naquele tempo eu sou o Ezequiel de hoje houve uma voz falando no deserto reclamar no deserto naquele tempo no passado eu sou a voz do meu bairro hoje houve uma voz de Apolo houve o Apolo de hoje houve o Natan também serei como Natan houve um anjo que dizia Gabriel e aquela qualidade do anjo Gabriel fazer as pessoas entenderem o caminho do Senhor eu vou ter isso em nome de Jesus aqui vem Elias estamos dizendo dá-nos um outro Elias hoje alguém ali outro Elias hoje eu disse alguém ali outro Elias de hoje então você pode dizer como é que vocês estão a encostar entre dois pensamentos se é servir ídolos então serve ídolos mas olha o que ídolos está a fazer para você como está a vos castigar mas se Jesus é nosso salvador se Jesus é nosso curador salvador então seguiu e multidões vão seguir Jesus no seu nome e serás como Lucas serás como Isaías Estevão e Timóteo e sei que vamos ser os evangelistas que o Senhor nos chamou para ser e assim como seremos número um você vai ter a fidelidade de Ezequiel a fidelidade de Ezequiel ouvi a palavra da minha boca e avisa os da minha parte número dois você vai ter a a destimidação do que clama no deserto a destimidação de João Batista a fidelidade de Ezequiel a destimidação da voz do que clama no deserto e também terás a fervência de Apolos a fervência de Apolo a fervência de Apolo você vai falar com paixão e de todo teu coração força e força e energia terás a fervência de Apolo e terás a franqueza de Natan a franqueza de Natan terás a franqueza de Natan falar a Davide falar o pecador sem misturar sem misturar palavras mas dizer é que tu és a pessoa e traz a frescura de Gabriel que está na presença de Deus oraste e tens a frescura do Espírito tens a frescura de Gabriel e então tens a firmeza de Elias a firmeza de Elias que não que não comprometes e vai dizer que o Deus que traz o fogo o Deus que traz o reavivamento o Deus que traz a cura o Deus que traz a libertação seja ele o nosso Deus e quando orares és firme dizer Deus de Abraão Isaac Israel que deixa que o povo saiba que me enviaste e que eu tenho falado a tua palavra em verdade e o fogo virá e também descrever a amizade amigabilidade amigabilidade de Lucas amigabilidade de Lucas que ele era amigo esse teófilo que foi capaz de escrever a ele e comunicar a palavra a ele ele não era uma pessoa ametrônitora ametrônitora que ele era doutor ele conseguia ele sabia da efetividade de comunicação ele tinha isso aquela efetividade de comunicação porque ele era doutor e era médico então você vai ter essa filha de Lucas e depois vai ter a força de Isaías todos os sacrifícios não são nada não traga não traga as oblações dentro de mim estou cansado com isso mas hoje vinde e erguemos-nos se os vossos pacotes são como os caráteres vão fazer brancos como a neve e se são vermelhos como o carmes vai fazer os brancos como a neve e todo aquele que quiser e que quiser comerá o bem desta terra mas aquele que recusar irá morrer pela boca do Senhor assim o disse vinde então vinde então e ergui-me a salvação está aqui então terás a firmeza a firmeza justa de Isaías e a plenitude de Estevão a plenitude de Estevão ele estava cheio do poder de Deus cheio de poder cheio de fé cheio de sabedoria e declarou a palavra sem medo sem favor e terás então a frutificação de Timóteo a frutificação de Timóteo serás frutífero de hoje em diante se você nunca experimentou frutificação hoje o período de frutificação chegou na tua vida vá e faça a obra do evangelista vá e seja frutífero vamos nos pôr de pé e falar com o Senhor em oração vamos agora levantar e falar com o Senhor em oração ouviste a mensagem sobre o evangelista o Senhor está te enviar vai e prega levanta vai e prega faz isso e o Senhor vai a de ir contigo parceria eu tenho tentativa e o Senhor está e o Senhor o Senhor